Bem-vindo a esse canal que tá morto há muito tempo. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Afonso. Eu sou artista 3D generalista e criador de realidade ambientada. E desde quando eu comecei esse canal, eu já tinha uma ideia de empresa e hoje eu sou o fundador da Atom Core Studio. Mas esse vídeo aqui não é pra falar sobre mim. Talvez eu fale isso no futuro, mas é pra falar sobre você. Durante os últimos anos, a minha vida realmente mudou muito graças à tecnologia e uma das minhas vontades sempre foi fazer com que a vida de outras pessoas fosse mudada graças a ela. Porém, muita informação não chega a inúmeras pessoas. E é super necessário, extremamente necessário, de que a gente una forças pra que a gente compartilhe conhecimento sobre essas novas tecnologias. Pra que as nossas mães, os nossos pais, os nossos tios, nossa família, a geração boomer que digita pegando milho no celular, de certa forma, eles possam usar essas ferramentas no seu dia a dia. Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja, muitas das vezes, até digitando e-mail ou fazendo uma receita de casa. Então, devido a isso, eu tô criando esse canal pra que eu possa compartilhar com você o que eu sei e também eu possa aprender junto contigo pra que eu possa compartilhar esse conhecimento. Então, o que eu não souber, eu me comprometo aqui a estudar e ir atrás pra que eu possa aprender e compartilhar contigo. Afinal, eu escutei uma frase do Leandro Rezende em um evento dele que ele fez aqui no Brasil, um evento de UX, que ele falou uma frase que me pegou muito, que é o seguinte. Quando você compartilha conhecimento, você aprende duas vezes. E eu acho que a partir do momento que você para de compartilhar conhecimento, você simplesmente para de aprender e você também não faz parte da evolução da vida de outras pessoas. Então, aproveita pra se inscrever nesse canal aqui, curtir esse vídeo. Essa série de vídeos que eu vou fazer inicialmente é focada em geração de imagens, usando modelo de linguagem, usando inteligência artificial. Eu te prometo que se você não trabalha com tecnologia, se você nunca teve contato nenhum com essas tecnologias novas, eu te garanto que nessa série de vídeos aqui você vai aprender bastante coisa e eu te prometo que no final dessa série eu não vou te vender nenhum curso, tá bom? A única coisa que eu te peço é pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal aqui e também me seguir nas redes sociais arroba pedroafonsodesign me ajuda a chegar nos 10 mil seguidores lá no Instagram. Beleza? Tamo junto! Fui! Tchau, tchau!